É uma grande alegria estar aqui com vocês, celebrando o Dia da Revolta. Meu nome é Catarina Schultz-Zell. Nasci em 1498, em Estrasburgo, da França. Sou filha de Elisabeth Gester e Jacob Schultz. Meu pai era mestre e carpinteiro, que fazia parte do conselho da cidade. Aprendi a ler muito cedo, na casa-escola, que ensinava meninos e meninas, pois não existiam escolas como existe hoje em dia. Bem jovem, eu já lia a Bíblia e queria saber tudo o que ela dizia. Eu vivia fazendo perguntas e mais perguntas. Bem, a minha primeira reunião foi casar com o sacerdote Mateus Clérico Católico. Ele foi excomungado junto com outros sacerdotes que também se casaram. Eu até escrevi uma carta ao bispo, defendendo o meu esposo e os outros padres. Essa carta eu escrevi com fundamentação bíblica e tudo mais. Tive, então, dois filhos. Morreram ainda pequenos. Essa dor me fez mais forte no envolvimento da reforma. Escondemos em nossa casa pessoas perseguidas e refugiadas. Era uma casa de abrigos a todas as pessoas perseguidas naquela época, no governo da Roma. Eu era uma conselheira e ajudava as mulheres e suas crianças neste tempo tão difícil. Meu marido me chamava de pastora assistente. Meu marido sempre me deu o apoio de ter minhas próprias ideias e posições. Eu escrevi sobre a reforma e me sentava para debater com os outros reformadores. Eu não ficava quieta em nenhum momento. Eu sentia que tinha muito a contribuir para o reino de Deus. Em 1534, eu editei o inário, mostrando a importância da música e da oração na vida do dia a dia. Reescrevi o salmo 51 e o 130 com o Pai Nosso, para ajudar as pessoas a entenderem a palavra de Deus e todos se sentirem consoladas e amadas por Deus. Eu preguei em público três vezes. Imaginem isso, algo inédito de uma mulher, naquele tempo. A primeira vez que preguei foi no falecimento do meu marido e depois nos sepultamentos de duas mulheres. Assim, até hoje sou considerada a primeira pregadora do movimento da reforma protestante. Sou reconhecida como teórica e mãe na fé. Lutadora pela igualdade de homens e mulheres no serviço da igreja e pela divulgação pública do evangelho em palavra e ação. Assim, fico feliz por estar trazendo a minha história para todos os homens e mulheres desta comunidade, que também fazem parte na história da Igreja Luterana. Obrigada. 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 Obrigada.